A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. E hoje eu tenho o maior prazer de trazer aqui uma amiga querida, psicóloga, passou pelo deserto, ficou quase quatro anos no deserto, teve seu casamento restaurado. Hoje ela vai dar uma palavrinha pra vocês e orientá-los sobre a questão dos filhos, como lidar com os filhos durante o processo de separação. Muitas pessoas têm dúvidas como proceder ou acham que estão fazendo certo, estão fazendo errado. Aqui são conselhos, conselhos de quem vivenciou o deserto e conselhos de quem trabalha com isso. Ela trabalha num tribunal e ela vive isso diariamente, é o trabalho dela. Então, como psicóloga e como cristã, ela gentilmente vai aconselhá-los como lidar melhor com essa situação. Muitas pessoas perdidas no meio do caminho, porque quando se trata da separação, a gente não quer que os filhos sofram. Então, a primeira coisa é não colocar os filhos no deserto junto com a gente. Embora tenha casos que realmente é impossível, mas nós podemos lidar de forma diferenciada com essa problemática. Então, eu tenho o maior prazer em recebê-la aqui. O testemunho dela está aqui no blog. E quem quiser, eu vou deixar o link pra relembrar o testemunho dela. Um testemunho muito forte, um testemunho que faz com que nós prosseguimos e acreditando sempre no milagre. Então, a Carla vai dar uma palavrinha aqui com vocês. Eu espero que vocês ouçam com atenção. A gente está pretendendo fazer uma série de áudios pra deixar numa playlist sobre esse tema. sobre como lidar com os filhos na separação e como lidar com o casal separado no momento da separação. Porque nós sabemos que quem busca a restauração, que é o milagre do casamento restaurado, que é a família unida. Mas o outro que repudiou ou a outra que repudiou, muitas vezes não quer. E nós temos que aprender a lidar com a situação até que o milagre chegue. Amém? Eu vou juntar esse áudio aqui. Espero que dê certo, que fique bom. Se não ficar, vocês nos perdoem. Que é o primeiro áudio, mas eu tinha que vir aqui pra apresentá-la. E vamos aguardar os próximos áudios, que eu tenho certeza que será a bênção de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem agora com a Carla. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Eu espero que estejam todos bem. Estamos aqui sempre na busca de um aprendizado com o Senhor. E eu vejo o quão significativo é isso para as nossas vidas, né? Quando nós buscamos tirar a nossa razão e olhar do ponto de vista de Deus, da palavra do Senhor e nos permitimos ser moldados por Deus. Eu vejo o quão maravilhoso é a transformação da nossa vida, o quanto as nossas colheitas mudam. E eu espero que este áudio venha trazer de alguma forma consolo, conforto e também uma reflexão. Se a gente for olhar na Bíblia, quando Deus traz os dez mandamentos, ele traz um dos mandamentos sobre honrar pai e mãe. E a primeira promessa bíblica é de que se a gente honra os nossos pais, nós teremos vida longa na terra. E eu acredito que todos aqui, que são pais, são mães, desejam que os seus filhos vivam muito, né? Então, essa premissa de que se eu quero ter uma vida longa para os meus filhos, eu preciso ajudá-los a honrar pai e mãe. E aí eu faço de novo a ressalva de ser pai e mãe, e não só mãe e não só pai. E aí eu venho aqui dizer um pouquinho sobre essa situação de filhos, de pais separados, como poder ajudá-los, né? Existe um problema que eu observo muito na minha prática diária dentro de um órgão judicial e também no grupo que acompanho, pessoas que eu acompanho. E um pouco até da minha vivência quando me separei. Quando a gente se separa, é muito comum quem ficou, quem sofre o repúdio, quem não quer mais, quem está lutando pelo casamento, aliás, se sentir de certa forma traído, injustiçado, ferido. E por vezes, nós permitimos que os nossos filhos vivenciem aquilo, sofram junto. E de certa forma, mesmo que não seja racional, a gente espera que os nossos filhos se fidelizem e se aliem à nossa dor. Só que a gente esquece, muitas vezes, de pensar que o filho é filho de pai e filho de mãe. Ele é 50% papai e 50% mamãe. E que os filhos não devem se comprometer com nenhum lado. Ainda que eles possam estar percebendo algumas coisas, principalmente os maiores, né? E que é nosso dever protegê-los e resguardá-los das coisas. Existe dentro da literatura forense um termo bem interessante da gente ler, que chama conflito de lealdade, né? E esse conflito de lealdade, muitas vezes, está ligado a uma alienação parental. E muitas vezes está ligado a, de alguma forma, a gente colocar os filhos numa posição de que eles precisam escolher um lado para estar apoiando. Aí, eu acredito que muitas pessoas devem falar, não, mas eu não faço isso com o meu filho. Mas, provavelmente, faça, né? Por quê? Porque a gente, como eu disse, a gente, muitas vezes, não blinda os nossos filhos dos problemas que a gente tem vivido. A gente se deixa sofrer na frente dos filhos, a gente, às vezes, fala o que está acontecendo conosco, o que o marido ou a esposa está fazendo e que está nos causando sofrimento. Às vezes, a gente não fala para o filho, mas fala para alguém e o filho escuta. E, de certa forma, o filho vai absorvendo tudo isso, né? Muitas vezes, principalmente nós, mulheres, coloca o filho para, de certa forma, não se sentir à vontade com a pessoa que o pai está se relacionando. Ah, mas o meu filho não quer ir, o meu filho não se sente bem. Mas, de novo, eu venho trazer aquela obrigação e aquele mandamento de Deus de honrar pai e mãe, né? É obrigação dos filhos. E eu sempre fico questionando. Tá, e se sou eu na posição contrária? Será que eu vou gostar do meu filho não querer estar convivendo comigo? Será que eu vou ficar? Ah, tudo bem, ele não quer estar comigo porque eu estou com outra pessoa. Porque, assim, a gente, muitas vezes, se isso nos favorece, no sentido de que, ai, está tudo bem ele ficar mais tempo comigo, é uma coisa. Mas, talvez, se não nos favorecesse, a nossa postura seria outra, né? Então, eu venho trazer um pouco esse alerta para que vocês separem o marido e a esposa da mãe e do pai. Porque os filhos são pai e mãe, não é marido e mulher. E a gente precisa conseguir separar esses papéis muito bem para que os nossos filhos sejam saudáveis, né? Eu ouço as pessoas falando que fariam qualquer coisa pelos filhos. Então, se isso é uma verdade, vamos colocar isso em prática, começando a estimular com que o filho conviva com aquele que não está presente no dia a dia. Ah, ele não quer ir. Ele não quer ir. Muitas vezes, e aí eu falo por conta mesmo da minha profissão. Muitas vezes porque se sente na obrigação de estar com aquele que foi deixado, ou porque acha que o outro vai ficar triste. E se você colocar, como depois eu comecei a fazer. Ah, vai ser super legal, você vai brincar com seu pai, vai ser super divertido. Amanhã você vai estar aqui. Nossa, mamãe está tão feliz que você vai estar lá. Essas coisas. Isso vai trazendo para a criança uma segurança de que tudo bem ficar bem com o meu pai, ou ficar bem com a minha mãe. Sabe? E se ele reclamar, mas eu não gosto da namorada, ou do namorado, da mamãe, ou do meu pai. Ai, meu amor, você pode não gostar, mas você precisa tratar bem, como você trata todas as pessoas. A mamãe te criou, o papai te criou para ser educado. Então, assim, esteja lá. Depois você vai ter o seu tempinho com o papai ou com a mamãe sozinho. Então, não coloquem nos filhos esse peso, sabe? Não coloquem nos filhos uma responsabilidade que não é deles. Eles não têm a capacidade, mesmo que adolescente, sabe? De escolher ou de decidir algumas coisas que são problemas de adulto. Nós somos pais. É a nós que é dada a obrigação de definir o futuro dos nossos filhos. A nós que será cobrado, né? Então, assim, eu coloco um pouco desse relato, dessa observação, para que vocês se questionem, sabe? Será que, de fato, eu estou ajudando meu filho a se dar bem com meu marido? Com a família do meu marido? Ou será que... O que eu posso estar fazendo para que essa relação se perpetue? Né? E aí, eu falo assim, muito da minha vida profissional, eu sempre falo para as pessoas. Falo, se você morre hoje, quem vai ficar com a criança é o seu marido. E aí, de repente, você, de alguma forma, não estimulou esse contato? Ou fez com que a criança não se sinta segura de estar com essa pessoa, com esse marido, com esse pai? Como que ela vai ficar, né? Então, assim, eu espero que isso surja uma reflexão, vocês olhem para vocês, sabe? Suas atitudes, como que vocês podem estar ajudando os filhos de vocês a não estarem nesse conflito, a não verem vocês sofrendo, porque quem entrou no deserto não é a criança, não é o filho, é a mãe, é o pai, se você está lutando pelo seu casamento, isso é uma escolha sua e não da criança. Ela não tem que pagar uma colheita que não é dela, né? Então, assim, reflitam, busquem de Deus a cura de vocês, para que isso não atinja os seus filhos, porque é fato que somos nós que criamos alguns desafios quando estamos separados e depois quando a gente vê a coisa pior do que poderia ser, né? A gente, talvez, se arrependa. Então, há tempo de mudar, há tempo de pedir perdão para os filhos, os mais velhos. Olha, eu acho que eu não te blindei, me perdoe porque eu fiz isso, porque eu mostrei meu sofrimento, mas não tem nada a ver com você, seu pai e sua mãe te amam, enfim. Enfim, eu acho que são essas as reflexões que eu tinha hoje para vocês, tá bom? Tenham um excelente dia, na paz do Senhor.